Aqui, olha aqui, essa escada. Ah lá, yes! Muito bem, a gente está aqui no Nadam, que é aquela festa nacional da Mongólia. A gente veio aqui agora para a quadra do arco e flecha. Meu, eu estou surpreendido com o juiz. Olha o juiz. Eu sou louco. Eu acho que ele também tomou uma flechada cada tanto, porque não pode ser. Os caras estão lá. Olha! Gente, que coragem. Que coragem. E aqui tanto, olha, aí estão os arqueiros lá. E aqui está cheio dos arqueiros também. Então, a galera aqui tem que atirar nos copinhos feitos de cana, que estão lá na outra ponta. Eu acho que o negócio vai atirar, tem uns pintados de vermelho. Eu acho que o negócio vai atirar nos vermelhos. Mas está cheio de gente. Eles falaram que ninguém está nem aí para arqueiros aqui. Mas, meu, aqui está alocado o negócio. Oi, pessoal! Não, já peguei em cima a apresentação. O Max fez a apresentação. O que vocês acharam da apresentação do Max? Falando português. Bem? Não, não. Põe aí nos comentários. Então, agora é os homens. Saíram, teve uma competição de mulheres antes, agora os homens. É meio lento aqui o negócio do arco e flecha. Eu acho que é por isso que não é tão popular quanto o wrestling. Porque também é lento. É, mas é mais divertido. Então, esse aqui, na verdade, não é que é lento. É que, tipo, eles ficam atirando. A gente não entende muito bem qual é a ordem, qual que... É meio, assim, confuso. Olha lá. Mas a gente entendeu que eles têm que atirar. Não tem uns copinhos ali em vermelho, no meio, no centro. E é isso aí. Tem gente de qualquer idade. Tipo, tem criança, que foi a anterior. Tem, olha, mulher, homem. É, na verdade, o arco e flecha, eu acho que é o mais equalitário de todos. Porque os outros não podem, só homem. Olha essa senhora aqui. E eles usam essa roupa tradicional mesmo. Não é fantasia, não. Não é fantasia, é a roupa deles. É a roupa deles. Olha só, juiz. Todos. A gente fala uma coisa mais xamânica, né? É, todos eles estão cantando, velho. É, o nosso mundo é meio indígena. Meio, assim, da estepa. Uau. Olha que legal, velho. A gente dá pra ver bem ação. Eu vou tentar ir mais perto. Puts, era só chegar perto pra eles calarem a boca, né? Mas aqui dá pra ver os negocinhos, ó. É como copinho feito com corda. Gente, que perigo. Eu acho que vou tomar uma flechada aqui. Vamos pra lá. Essa galera. Essa galera é muito louca. Olha, olha isso. Eles ficam aqui, todo mundo parado. E de repente, tipo, do nada, vêm uns flechados. E eles não se movem. É tipo, aquelas coisas de circo, assim, que estão tirando faca. E vocês... Dando a volta. E olha isso, tipo... Como assim nada? Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar aqui na primeira. Aqui? Olha aqui, essas caras. Olha lá. Yes! Acertou em chique. Sim. Não sei o que é pior. O que é a tira ou o que ficou parado aqui. O que é o que é? O que é o que é? Legenda Adriana Zanotto